Esse daqui é a me degradar pra te agradar dois Fechou aquela? Agora você corre atrás dois Aqui foi o clipe do Conde, ó Eu te dava mó atenção E você só me dava desprezo Viu que foi mó tiração Se pá porque eu não tinha dinheiro Só em tela do busão Mas tava no foco do emprego Pra te dar uma condição Trampeita é de servente de pedreiro Mas você quis me dar pedido Terminou comigo Pra ficar com o malandro da quebrada Ironeado o destino Hoje ele tá falido E nós subiu todas as escadas Agora você corre atrás do painel Já tô longe, então corre tipo o Zayboot Agora você corre atrás do painel Já tô longe, então corre tipo o Zayboot Já tô longe, então corre tipo o Zayboot O flagrante tá no fundo falso da vovô Que me testa, tá melhor pulo na bala Um brinde pra nós que correu atrás Que falou de menos e trampou demais Hoje tá voando um brinde pra nós que correu atrás Que falou de menos e trampou demais Hoje tá voando um brinde pra nós que correu atrás Que falou de menos e trampou demais Hoje tá ostentando um brinde pra nós que correu atrás Vai pelo boleto Vai pelo boleto porque tá suspeito Porque não pode extraviar É o bonde do ré É o bonde do sete Que come e manda ralar Vai! Deixa anotado na agenda que o DDD é 011 Os cara de SP que vai te comer laga na banguela 0-3-G é o destino, levei a sereia pra ficar no bronze Saco, bico, verde, quer ração pra essas cadelas Saco, bico, verde, quer ração pra essas cadelas Ó, louca pra mim dá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 0-11 é o DDD Salva aí no zap Chama no resumo do abate Fudeu, hein? Tão louca pra mim dá fazer o quê? Chama no PV Acena pra mim lá no meu chat 0-11 é o DDD Salva aí no meu zap Chama no resumo do abate Tá ligado? É isso aí pra dar também Já saquei das notas Fechei camarote E as piranhas fica como Até pula alto Tomei de assalto E o que eu não tomei Vou lá e tomo Oh, oh, oh Tamo no flash e ela gosta Tudo bem que é gostosa Mas não vale um centavo Então tu tá com os caras certos Porque se você é suja Nós somos os mal lavados E esses caras que tá roncando Bebem um drink e ficam como Pagando de criminoso Primeiramente segura a brisa Que o crime não se apresenta Para o show, palhaço bozo Então para o show, palhaço bozo Cancela teu show, vai Vai ser pé na porta Vai ser louco Vai ser um arregaço Vai sobrar só os estilhaço O cartão tá cantando Mais lindo que o Roberto Carlo Depois dessa noite Até quem me odeia me ama Pode juntar todas Do jeito de pôr na minha cama Jaco do santa Peita do santa Fota as piranha do lado Seis santa Quer que a gente banca? Então vai dar Não pode dar estilique Ela se envolve Quer dar o golpe Justo nos caras que vivem de golpe Aquário de piranha não vai água Vai whisky Falando em sacandé Todo mundo que tá patrocinando a Vera Se não sabe quem é A licença que é o bom de dozela Uma vez e sem juros Vítima não gosta que parcela Só pancada no útero Sente o cheiro doce da cadela Bom de dozela Que banca ela Quer romance Então cancela Que eu não tô ficando louco Olha a cautela Com essa cadela Tira meu nome da boca Que essa porra Não é os caras Então vai Bom de dozela Que banca ela Quer romance Então cancela Que eu não tô ficando louco Olha a cautela Que banca ela Tira meu nome da boca Que essa porra Não é osso Vai tirar meu nome da boca Que essa porra Não é osso Que essa porra Não é osso Pode falar mal de mim Você acha que assim Tu vai me derrubar Atar O que tu que eu quero Endobrou vem Que eu tô afim Vaz o ruim de quebrar Me difama na quebada Se for falar mal Isso aí vai além Fala mal de mim Pra tu claro Que vai falar mal De você pra alguém Mas é verdade Quem conhece Sabe eu sou do jeito Que os bicos falam Cafazeste milionário Humilde Aqui com os bicos Eu sou mala Quer ficar me difamando Pior que depois Vem pagar de amigo Por isso que eu sou arrogante Ajunto dinheiro E também inimigo Vai Filosofia de vida divina Pra mim Sócrates é o mais sábio Não falo mal de ninguém Só sei que nada Se isso é temerário A língua chicote do corpo Então não foi ali Muito mal aventurado Acredite só no que tu vê Não é no que você escuta Não seja emocionado Antes de falar mal Procure saber da ação Sou igual a tu Você é só mais um Dentro da multidão Sou fraco Sou falho Mas me diz É conselho que não é O ser imperfeito Se julga perfeito E me atira pedra Antes de falar mal Procure saber da ação Sou igual a tu Você é só mais um Dentro da multidão Sou fraco Sou falho Mas me diz É conselho que não é O ser imperfeito Se julga perfeito E me atira pedra Tchau 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 Tchau